Circulão do TV, hoje visitando aqui o sítio dos Irmãos Coragem, onde o amiguinho aqui prepara seu prato no dia a dia, né Amir? Sim, aqui quando a gente reúne a família e os amigos, a gente vem cá para esse fogão além maravilhoso e faz o que eles querem comer e o que a gente dá conta de fazer. Tudo aqui foi preparado para que você pudesse fazer isso ou não? A ideia surgiu depois? Não, não, aqui foi preparado para a família reunir, né? E as coisas foram acontecendo e de um ano e meio para cá mais ou menos, que estou usando esse fogão, essa área aqui para poder fazer as receitas, mas não foi nada planejado. Giovanni, o fogão a lenha, você acha melhor do que o outro tradicional? Prefere o fogão a lenha? Eu prefiro. É mais trabalhoso? Olha, Sandro, ele é mais um pouco demorado, a comida tem outro sabor. Mas o tempero é outro também, né? O tempero não, o sabor é outro. Sim, o sabor é outro. A lenha queimando, a fumacinha que você vê aqui, é muito diferente, é muito diferente. E a rapidez dele, do outro, é mais. Aqui a comida é mais lenta, é dos antigos, igual a comida que os antigão faziam, meu avô, meu bisavô, entendeu? Isso aqui é mais, não é só charme, é prazeroso e gostosa a comida feita aqui. Pois é, é um lugar aconchegante, bonito aí, uma mesa imensa aqui, comporta muita gente, né? E realmente isso dá também um prazer e faz a comida ficar mais gostosa também, assim, com cheiro, com gosto de roça, com gosto de fazenda. Sim, dá o gosto de fazenda. E o bom é você reunir os amigos e na hora que eles comerem eles dizerem assim, hum, me ode o bom. Como é que é essa carinha, hein? Hum, você vê muita gente fazendo isso aqui. E qual que é o prato que você escolheu hoje? Hoje nós vamos fazer frango, caipira, né? Amolho pardo, feijão, já cozinhei porque ele é mais demorado, é um feijão tonto, que a gente usa pinga nele, aqui é só água esquentando. Vai ter um angu com fubá de canjica e quiabo e couve. Ali você tem uns parceiros, né, que... Ali é a Pachá, né? Tem a farinha, o feijão que já tá sendo cozido aqui e o fubá de canjica. Quanto tempo demora mais ou menos pra preparar um prato desse? Olha, só não vai depender do frango, tá? A gente não tem assim. Mais ou menos é de duas horas às duas horas e meia. Podemos acompanhar passo a passo aí? Sim, com certeza. E depois saborear também, né? É o melhor. Não, gente. Primeiro a bainha de porco, pra afogar nosso franguinho de peipira aqui, que foi limpo pelo meu irmão Gilberto, né? Vamos deixar aqui dar uma esquentada. Reservar a bainha aqui. Isso aqui é um alhozinho que já tá amassado. Vamos afogar bem ele aqui. Ah, ele aqui é sem miséria, amiguinho. Aqui eu já tenho água esquentando pra poder pôr no frango. Aqui é uma cebolinha pra dourar o frango. E deixar ele com aquele caldinho bem moreninho, bem amarelinho. Mantenha sempre o fogo bem aceso. Olha só. Amarelinho, ó. Isso aqui toca viola de 12 cordas. O cameraman já reservou essa aqui pra ele, ó. Diz que é dele. E agora nós vamos afogar o frango. Esse aqui é o sal de parra, ele é do amiguinho. Esse aqui é o defumado. É o que eu mais gosto. Ele já dá um gostinho defumado na comida. Então, vamos colocar um pouco aqui. Mexer. Ó, amiguinho. Franguinho aqui da horta. Colocar uma aguinha pra ele... Já começou a agarrar. A gente vai colocando de pouco em pouco. Esse frango aqui deve ter uns nove meses. Nove de onze meses, mais ou menos. Ó, gente. Pra fazer o tutu, a gente precisa bater o feijão. Esse feijão aqui da Pachá, olha só. Ele é vermelhinho. Olha a cor dele. Eu prefiro o feijão vermelho. Eu já cozinhei ele com um pouco de sal. Agora eu deixei ele já temperado. A água já tá quente. Vou pôr um pouco d'água aqui. Mais um pouco de feijão. Bom, gente. Pra facilitar a lavação das panelas, a gente passa um detergente no fundo dela. Que cria uma película. Na hora de lavar, é bem mais fácil. Vou pôr um pouco de banho aqui no... Fazer o feijão. Esse frango aqui tá cozinhando praticamente só na água dele. Cus só um pingo d'água aqui, pra ele não agarrar. Aí o caldo fica bem forte. Bem grossinho. Bom, gente. Agora a gente vai afogar o alho. Fazer nosso tutu tonto. Agora estamos afogando o feijãozinho. Deixar ele ferver bem aqui agora. Pra ele secar um pouco. Agora aqui, gente. A gente vai fazer um angu com fubá de canjica. Eu prefiro o fubá de canjica, ele fica mais... Mais leve, mais... Mais soltinho, sei lá. Não fica aquele grosso. Ele fica mais liso. Esse aqui é o da Pachá. Primeiro você coloca a água. Depois o fubá. Porque se você colocar o fubá primeiro, na hora que for bater, fica tudo garrado lá no fundo. É, nesse calor desse fogão aqui, né? Nada como um choppinho. Ó. Primeiro. Vamos tomar um choppinho aqui agora. Dar aquela refrescada. Miódibão, amiguinho. Nossa. Tava num calor, numa sede. Esse refresco, hein? Muito bom. Agora uma bainha. Pra afogar o angu. E alho, não tem miséria não, amiguinho. Alho aqui é com vontade. A panela já tava quente. Bom, gente. Isso aqui é pra fazer o angu. Mais um pouco de sal do amiguinho. Pra temperar o angu. O feijão já tinha colocado o sal. Então eu não vou pôr mais, não. Vou experimentar ele primeiro. Bom, amiguinho. Vamos dar mais uma servida aqui, né? Mais uma refrescada. Tô devagar, viu? Agora aqui, vem cá. Nós estamos preparando... O feijão. O angu. E o franguinho. Ainda vai ter o arroz aí. Pôr um caldinho de frango pra dar um gostinho. Olha só, mudou até a cor do angu. Ficou mais moreninho. Ó, gente. Isso aqui agora é pro arroz, viu? Agora... O alho pro arroz. Vou tirar o angu da panela. Aqui, gente. Joguei uma aguinha. Depois de afogar o alho, pra ele dar o gosto no arroz. A gente tampa. Deixa eu dar uma cozinhada. Depois a gente... Coloca o arroz. Pra preparar o nosso tutu tonto. O feijão já tá cozinhando aqui. Tá bem grossinho. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Nós vamos colocar... A farinha. Vamos colocar de pouco em pouco. Dá uma misturada. Tutu agora vai dar uma cozinhada na farinha. Aqui nós estamos pegando a pinga. Pra fazer o tutu tonto. Uma curinha dessa aqui deve dar. Agora nós vamos jogar a pinga aqui. Olha o cheiro. Vamos colocar o sal do amiguinho aqui. Misturar. E vamos cobrir com água. Agora isso aqui é pro fango ficar o molho pago. É o sangue dele. Nós vamos despejar. Aqui. Misturar. Aí ele se torna o frango ao molho pago. Olha só. Onde que tem o... O sangue. Você joga a água. Ele dá uma clareada. Aí o frango vai ficar moreninho. Por isso que chama... Frango ao molho pago. Agora vamos deixar cozinhar. O arroz já está fervendo. O tutu já está quase pronto. O nosso franguinho está aqui. Um alhozinho. Um alhozinho. Uma couve. Um pouquinho. E aqui nós vamos afogar o quiaco. E aqui nós vamos afogar o quiaco. E aqui nós vamos afogar o quiaco. Não babou nada. Olha. Quer ver ele babar? Vai jogar um pouquinho d'água aqui agora. Olha o cebolinha em cima do... Isso aqui é o pimenta biquinho natural da horta. Olha o pimenta biquinho natural da horta. Olha meus amigos, então é isso aí. Frango, arroz, tutu tonto, couve, angu e quiabo. E a gelada. Isso aqui está bom demais. Mio de banho, amiguinho. Saúde! Um arrozinho. Um tutu tonto. Um arrozinho. Um arrozinho. Um arrozinho. Uma couve. Um arrozinho. E agora um franguinho. E agora um franguinho. Olha esse caldinho, ó. Neguinho, isso aqui está melhor de bom. Olha só. Bom apetite. Ele está esperando isso aqui. Está salivando tem muito tempo. Olha só, Sandro. Pois é, está preparando ali, nós percebendo, observando ali. Cheio de detalhes, né, Jô? Cheio de detalhes. E no fogão além dá um pouquinho mais de trabalho. Mas é prazeroso para mim. É muito bom. Gastão em torno de duas horas, duas horas por pouquinho. É, um prato desse aqui depende muito do frango. É mais ou menos duas horas a duas horas e meia. Certo? E você estando sozinho, fazendo sozinho. Então gasta um pouco mais. Você tem que ir lá, voltar, voltar. Enquanto tem uma pessoa ajudando, até que vai mais rápido um pouquinho. É só contratar o Ecto. O Ecto é bom na cozinha também. Está contratado. Então nós vamos acompanhar tudo o que aconteceu aqui, as receitas do amiguinho. A sua rede social? Giovane, G-I, né, N-E, Monteiro, Underline. Estou no Kawaii, no TikTok, no Instagram e agora no YouTube. E acompanhar também essa matéria nas redes sociais do Circulando TV, no Facebook, YouTube e Instagram. E agora, bom apetite a todos. O cinegrafista ali está doidinho para vir cá pegar esse prato. É só ele não. Não é só não? Vamos lá comprovar então. Vamos embora. Nota 10. Obrigado. Tem que experimentar depois da opinião. Ah, mas eu estou garantido. Então tá bom. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Um abraço a todos.